O dia dos professores é comemorado na última sexta-feira, dia 15, foi marcado por manifestações lá no município de Varzegrande e o protesto aí cobra melhores condições de trabalho e reajuste salarial. E para falar sobre esse, outros assuntos está aqui no estúdio do Jornal do Meio Dia, o secretário de Educação de Varzegrande, Silvio Fidelis. Boa tarde, secretário, seja bem-vindo. Boa tarde. Secretário, em relação a esses protestos, muitos professores disseram que tem recebido um salário baixo, abaixo da média do Estado. O Varzegrande, apesar de ser o terceiro município com melhor renda, o terceiro mais rico, os salários dos professores não acompanham isso. Por exemplo, o menor salário seria de 1.800 em comparação com a Corizal, que é uma cidade muito menor, seria de 2.200. Isso é verdade? O Varzegrande segue o piso salarial. Nós, no ano passado, foi dado o piso de 12.84. Muitos municípios não deram, então foi dado. Esse ano não teve o piso, que é instituído pelo governo federal a cada início de ano. Com certeza, no próximo ano, tendo o piso, será dado. Temos algumas reclamações relacionadas aos servidores, onde isso está sendo feito também. Agora, com relação aos professores, isso tem sido feito e acompanhado. A gestão tem feito o enquadramento, a liberação da elevação de nível e tendo o acompanhamento. Com relação, então, 12.84 do piso foi feito. O concurso, houve o chamamento de todos os aprovados. Nós já estamos classificados dos professores, aonde, às 25 horas, o inicial é 2.600. Então, eu vejo que há um pouco, numa fala, em verdades, aonde há uma cobrança de algumas situações colocadas que não são real. Secretário, o senhor fala o seguinte, os professores dizem, ó, os professores estão ganhando muito pouco aqui em Varzegrande. O senhor diz que é em verdade. Eles ganham bem, então? Veja bem, quando eu estou, a pergunta foi, Lúcio, em cima de um valor citado pela Camila. Ela colocou, é, ela colocou, o professor estava ganhando 1.800 e eu coloquei. A questão é, em verdade, que o piso de 25 horas, ele é outro, 2.600. Com relação ao piso, foi dado um reajuste no ano passado de 12.84. Então, se você colocar desta forma, nós estamos dentro do que é legal. Agora, quando você me perguntar, eu sou professor efetivo. O professor é que faz o conhecimento e traz a educação de todas as profissões. Então, sempre o professor, ele tem que ganhar melhor. E essa é a luta do nosso prefeito, Calildo, vice-azama, para ganhar mais. E por que o professor não é melhor valorizado? Agora, isso é uma conjuntura nacional. Então, eu acredito que esse é um trabalho, governo federal, governo estadual, de fazer o professor ter o seu reconhecimento. Quando se comemora o dia do professor, em 15 de outubro, nós queremos, sim, que o professor tenha a sua valorização. Então, eu acredito que agora, para o final do ano, o prefeito Calil, ele vai apresentar a proposta, ele tem os quatro anos de trabalho e nós acreditamos. Eu, enquanto educador, acredito. E tenho certeza que nós teremos muitas melhorias e benefícios para, não somente para os professores, mas para o servidor público de Varzé Grande, de uma maneira em geral. Secretário, o Estado de Mato Grosso anunciou o retorno das aulas presenciais para a data de hoje, se não me engano, segunda-feira, 18 de outubro. Mas lá em Varzé Grande, quando será retomado? Vocês têm um alinhamento aí com essa volta o quanto antes, tendo em vista prejuízo em relação ao ensino das crianças e adolescentes? Veja bem, nós temos um comitê e nós temos uma avaliação. Até nós vimos agora há pouco uma matéria apresentada por vocês sobre a vacinação, onde a gente está muito bem avançado na vacinação. Mas também há um acompanhamento sobre tudo isso dentro das unidades. E nós, então, optamos, temos um sistema educacional instituído em Varzé Grande em terminar o ano letivo no sistema híbrido. Estamos no remoto e em agosto híbrido. E terminamos o calendário em 17 de dezembro, retomamos após as férias, após a semana pedagógica, dia 7 de fevereiro. Aí sim, de uma forma 100% presencial. Concordamos com a decisão do Estado, mas frisando, o município de Varzé Grande, ele tem o seu sistema educacional. Então, após a reunião no comitê, após um conjunto de decisão também com as unidades, em terminar desta forma, onde nós estamos tendo o acompanhamento, as avaliações, vamos fazer uma avaliação diagnóstica nesse início do período letivo também. Então, aonde há grande preocupação, é fazer todo um trabalho para a gente tentar recuperar esses quase dois anos de que ocorreu esse trabalho remoto. Secretário, só para a gente entender um pouco melhor essa situação. Cuiabá, até por decisão também da Justiça, teve que voltar às aulas presenciais 100%. O governo do Estado decidiu no mesmo sentido, retorno das aulas presenciais 100%. Não é isso? Eu falei alguma coisa errada. Eu acho que Cuiabá está no híbrido. Eu acredito que o Cuiabá esteja no híbrido. Hoje não é dia 18? No híbrido. No híbrido também? E Cuiabá estava no híbrido. Porque tinha uma informação, tinha uma informação de que seria 100%. Vou até pedir para a nossa produção confirmar essa informação. Agora, a pergunta é a seguinte. Na hipótese de Cuiabá estar 100% no presencial, o governo do Estado retornou também 100% no presencial. Por que só Varzagrande não quer retornar? Não é só Varzagrande. Nós temos vários municípios ainda de forma híbrida e remota. E temos várias cidades no país. Agora, depende de cada conjuntura. Estamos falando de Mato Grosso. Depende de cada conjuntura. Mas eu vejo a educação como um todo. Agora, isso se avalia a cada momento. A gente tem uma reunião do comitê a cada segunda-feira. E isso é... Basta reunir. Agora, eu vejo que não depende assim de uma reunião e você fala, olha, tem que voltar. Há uma conjuntura. Mas tudo se discute e a gente vê a viabilidade. Agora, a decisão, enquanto Prefeitura de Varzagrande, enquanto comitê, é a continuidade no híbrido e o retorno presencial para 7 de fevereiro, visualizando que a gente não teve interrupção, como em alguns casos que houveram. Secretário, em relação àquela polêmica, vários protestos também aconteceram na escola Licínio Monteiro, em Varzagrande. Afinal, não ficou muito esclarecido. O governo do Estado diz que é necessário esse redimensionamento. Já na Assembleia Legislativa também, os sindicatos, os professores reclamaram muito da falta de diálogo, dizendo que haverá sim o fechamento das escolas. O que está acontecendo de fato? O Estado quer municipalizar o Varzagrande, que chamou para si essa responsabilidade? Não, o reordenamento é uma discussão de muitos anos. Há uma proposta de um reordenamento de quatro unidades escolares. Para Varzagrande é interessante. Agora, nós vamos aguardar essa conclusão desse estudo para se uma decisão. Se ocorrer, para Varzagrande é interessante na ampliação de uma demanda de 4 e 5 anos. Agora, vamos analisar, ter um estudo para essa conclusão. Agora, tem uma importância nesse contexto. A partir do ano que vem, decisão do prefeito já dentro do plano de governo é a ampliação da demanda de um ano a dois anos também no atendimento dos centros infantis. Mas acredito que o diálogo, a decisão vai culminar no que realmente é importante para a população e a sociedade de Varzagrande. Certo, secretário. Obrigada pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Uma boa tarde. Agradeço a oportunidade. Obrigado.